Música 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 para a recitação do Coração do Coração. O que é o que é o que é? O ano 6 de junho, as organizações de cidadania em todo o mundo celebram o dia de cidadania internacional e mantendo-se em relação à tradição hoje, nós todos nos reunimos aqui para celebrar o 71º aniversário da organização de cidadania mundial, junto com 183 outros países. O WCO tem uma prática de estabilizar seus objetivos na forma de um slogan. O slogan do WCO para este ano é Customs, Engaging, Tradicional e New Partners com o objetivo. O tema é clarion call for WCO members to reassess their engagement strategies, both by deepening their existing partnerships and by forging new alliances in our evolving global landscape. Ladies and gentlemen, the word we operate today is largely different from even a decade ago. We face new challenges, including but not limited to technological revolutions, environmental and health crises, as well as complex geopolitical shifts. These challenges demand not only a response, but a proactive approach from Customs Administrations. This year's theme is more than a statement. It is a roadmap for action. It challenges us to think beyond our traditional scope and embrace new possibilities. By doing so, we can ensure that Customs Administrations remain at the forefront of facilitating global trade and security in the rapidly changing times. These new alliances, which to the challenges we face, it is imperative to ensure that our partnerships align with the broader mission and values of Customs Administrations and have a clear view of resilience, ensuring strategic alignment with other core values and objectives, our initiative must include a wide range of voices and possibly reflective of the global community we serve. It gives me an immense pleasure to hear that Customs Customs is one of the leading government agencies in Pakistan to have automated its systems. This is our online system. We see how we actively engage. Leafs irgendething whatever nothing from the Lord have committed toongo the organ fromلا so that the Faan from the nine and four of the Moon have committed toравля惑. You also really see how we do it, that is recognizing how we don't deserve the data, I also excited to supply a wide range of lealiska, the actual knowledge of the humanIND that food they sosen people because the dream of the Madha Young minimum and the above all roan- continuum, The real life that is really important, that makes nothing necessary to understand whether that it takes the root of Ilmedia Bom dia Ou seja, isso é o que nós queremos nos preocuparmos. O que é o nosso coração? Por que nós queremos nos votarmos? Por que nós queremos nos votarmos? Por que isso tudo é nosso jeito? Ou é que alguém está adiando? Ou é que alguém está adiando? Esse é muito grande. Isso é muito grande. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?